Olá, tudo bom? Meu nome é Andrei Lopes, eu sou ator. Eu comecei a fazer teatro em Curitiba e eu me mudei para o Rio de Janeiro, faz 10 anos que eu moro no Rio de Janeiro. E comecei a trabalhar fazendo muito comercial, comecei a fazer série, aí entrei para fazer novela, fiz duas novelas na Record, Apocalipse, Isabel. Aí fiz série na HBO, Multishow, no Gloob. Mas o teatro sempre foi a base para mim. Então, foi incrível gravar esse filme Fuga da Rocinha, porque o elenco, a produção, a direção, a gente estava muito unido. Praticamente uma família, a gente foi gravando muito tempo, porque tinha esse passamento de gravações. Então a gente gravava três dias, gravava um dia, passava uma semana, um mês, gravava o resto. Então foi incrível essa conexão e você manter o personagem nesse tempo grande é mais complicado, mas no final deu tudo certo. A experiência de gravar dentro de uma comunidade foi muito legal também, porque você começa a ver o dia a dia e como as pessoas se comportam, o que elas fazem, elas saindo para trabalhar, elas voltando. Você vê o dia a dia da comunidade. Então isso foi muito legal para mim. Então, na minha opinião, a frase é meio clichê, mas o crime não compensa. Porque até você vê no filme, você vê a mãe que perde seu filho, que é o chefe do tráfico, você vê a disputa entre eles, um querendo o poder, o outro querendo a ganância deles. Você vê uma família inteira sofrendo. Então, a mensagem que fica para mim é que o crime não compensa. Na minha opinião, o cinema independente é muito valioso no Brasil e ele é muito necessário. Porque você pega, por exemplo, Fuga da Rocinha, ele foi gravado com 3 mil reais o filme. Ele bateu 13 milhões de visualizações no YouTube. Aí você pega grandes blockbusters, filmes com, sei lá, 5 milhões, 6 milhões de reais para fazer o filme. E ele não bate nem um milhão de bilheteria, um milhão de ingressos vendidos. Então você vê a diferença. Você vê que com uma câmera, uma ideia na cabeça, a vontade, amigo, você pode fazer a diferença e pode mudar a vida de alguém que está triste, que está depressivo e está vendo teu filme, pode se alegrar. Porque a arte é isso. A arte, a gente sustenta os sonhos das pessoas. Você, no momento, pode estar sozinho, num momento de solidão, e o filme vai te trazer uma paz, uma alegria que você não tinha naquele momento. Então o cinema é transformador e o cinema independente, então, nem se fale. Produzam, façam seus filmes que, ó, estamos aí. Obrigada por assistir o vídeo. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para serem informados sobre novos vídeos. E não se esqueça de deixar o seu like.